O 15 segue o ritmo de treinos para a segunda partida da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. O Inhoquim tenta se recuperar da derrota para a Ponte Preta na partida de ida. É hora de juntar os cacos? Dessa vez aí a pancada foi doída, viu? Doeu tanto que eles estão tentando varrer para fora todo o peso da derrota. Embora para uns seja mais difícil? Cara, no final de semana foi o pior possível. Vitor Braga, capitão do título da Copa Paulista no final do ano passado, saiu, voltou e foi uma peça fundamental para a recuperação do Alvinegro nesta Série A2. Depois que ele desembarcou em Piracicaba de volta, a equipe conseguiu uma recuperação a ponto de se classificar. Algo que era inimaginável antes. Só que no último sábado participou de um lance crucial na partida. Ao tentar sair jogando, foi desarmado e a Ponte Preta fez o segundo gol. Uma jogada que ele já viu, reviu. Não tem como não ver, porque de uma forma ou outra a gente usa para que não se repita e acaba servindo de aprendizado. O meio campista e capitão Alvinegro deu entrevista para falar da situação dele e do time. A gente já conversou, a gente sabe que é uma situação muito difícil, né? É um placar que não ficou nem um pouco favorável para nós em questão de falar assim, ah, vai ser revertido a qualquer momento. A gente sabe que isso é uma situação bem complicada. Vitor Braga e todo o time do 15 tem três dias para virar essa página e tentar escrever uma nova história. O futebol também nos dá a possibilidade de num curto espaço de tempo também poder reverter uma situação. E é onde a gente se apega com toda a nossa fé. É, realmente, é impossível. Mas o futebol já nos mostrou que não existe essa palavra, né? Bom, para chegar nesse impossível, o 15, no jogo da volta sábado, precisa conquistar uma vitória por três gols de diferença. Algo que não conseguiu até agora nessa temporada. Nós temos que fazer um jogo competitivo. Não podemos pensar no três sem pensar no um. Então vamos por parte, bem equilibrados, né? Para que a gente possa fazer um bom jogo frente a uma ótima equipe. E nós vamos com essa esperança que a gente pode reverter ainda essa situação.